Como saber se é a voz de Deus ou coisa da minha cabeça? Eu acredito que você também já se perguntou sobre isso, porque eu ainda faço isso desde que eu conheci Jesus há 9 anos atrás. Antes de tudo, primeiro você precisa entender que existem 4 vozes. A sua, a dos outros, a do inimigo e a de Deus. Obviamente você já reconhece a sua voz, porque quando você fala você é a primeira pessoa a escutar. E obviamente a dos outros, porque você reconhece quando alguém fala com você, né? Então, eu vou falar primeiro sobre o que é a voz do inimigo. Ela é aquela que te traz sensações e sentimentos de confusão, te faz desistir muito fácil das coisas, te traz vergonha e culpa, quer te trazer medo, ansiedade e pressão. Você não tem aquela sensação de paz. Um exemplo muito bom disso é aquela passagem da tentação de Jesus no deserto em Mateus 4, 1, 11. Você pode ler aí na sua casa com mais calma. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nessa passagem é o quanto o inimigo, a voz dele faz de tudo para roubar a nossa identidade de filhos amados de Deus. Porque ele diz, Se você é filho de Deus, transforme isso em blá, 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 blá. Como se provar para o mundo que somos quem somos fosse maior do que já termos a convicção de que nós já somos amados por Deus. E não precisamos fazer nada mirabolante para que Deus nos reconheça como tal. E você vai perceber que nessa passagem, a voz do inimigo também tenta distorcer aquilo que a palavra de Deus diz. Mas Jesus nunca contradiz a sua palavra. Em 2 Timóteo 3, 16 diz, e eu até vou ler isso, peraí. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então vamos falar agora sobre a voz de Deus? A base dela é um relacionamento constante. Você não reconhece a voz dos seus amigos passando tempo com eles? Então, com Deus não seria diferente, né minha querida? E a partir disso, Deus pode falar de N maneiras. Audiblemente, através da Bíblia, através de canções, de visões, de sonhos, palavras proféticas que você recebe, queimação no coração, NN coisas. A gente não precisa colocar também Deus numa caixinha. Mas lembrando que para você conseguir estar atento também à voz de Deus, você precisa colocar um tempo ali de jejum, né minha querida? Porque você precisa fortalecer o seu espírito. Inclusive, se você tem dificuldade, mas quer ter mais clareza sobre o jejum, comenta aqui embaixo, que aí eu posso fazer um vídeo dando umas dicas de como eu posso te ajudar. Uma outra coisa é que em 2 Coríntios 2,17 diz que onde está o Espírito do Senhor, aí sim há liberdade. Então, mesmo que Deus te fale algo que te tire realmente da zona de conforto, será sempre algo que aponta em direção à liberdade nele. E para isso ficar mais palpável, eu vou te contar uma história do que aconteceu comigo. Eu estava sentindo que Deus estava me levando para um processo de transição que envolvia não só meu trabalho, mas também mudança de casa, de cidade. Então, era uma decisão que eu precisava entender mesmo que era Deus que estava falando comigo. Foi quando, em um tempo de oração e jejum, o Senhor falou... Gente, estou na fazenda, na farm, né? Então, tem muita coisa aqui. Vamos voltar. Foi quando, em um tempo de oração e jejum, Deus falou assim comigo. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, né? Pega um caderno e faz dois círculos nele. Agora, coloca em um meu entendimento e, no outro, direções sobrenaturais. Fui lá, bonitinho e fiz. Cara, quando eu fui colocar o meu entendimento, começou a surgir muitas impurezas a respeito da minha identidade. Daquilo que Deus falava quem eu era. No sentido de que eu ia perder isso, que eu ia perder aquilo. De que eu não era capaz de fazer. De que seria melhor outra pessoa fazer no meu lugar, sabe? Começou a surgir várias dessas coisas, sim. Mas, quando eu fui colocar as direções sobrenaturais, que inclui, né? Tudo que eu falei de sonho, visão, enfim. Todas as coisas que eu realmente estava sentindo a respeito dessa decisão. Cara, começou a ter tantas coisas que acabou passando do círculo. E, por incrível que pareça, não tinha nada que afetasse a minha identidade. Mas, muito pelo contrário. Eu começava a afirmar mais ainda sobre aquilo que Deus falava sobre a minha identidade e o meu propósito. E aí, voltando pra imagem do círculo, eu coloquei dentro, assim, Deus. E aí, ele me perguntou, em qual dos dois círculos me cabe? Aí eu falei assim, óbvio que em direções sobrenaturais, porque eu não vou conseguir fazer isso tudo sozinha. Resultado. Eu tomei a decisão, aquele passo que Deus já estava falando pra mim. E eu estou vivendo, cara, os melhores dias da minha vida. Mesmo com desafios, né? Porque, assim, num, três aflições, mas tem de bom ânimo. A vida já é desafiadora sem Jesus. Mas, com Jesus, é desafiadora, mas tem, cara, muitas recompensas de verdade. É uma aventura. Porque a obediência, ela leva a um lugar de tanta paz em obedecer a vontade de Deus, sabe? Você se sente, tipo, cara, eu tô vivendo aquilo que Deus tinha pra mim, sabe? Eu tô vivendo a plenitude dele. E eu finalizo esse vídeo agora com a seguinte coisa. Você não precisa entender 100% de tudo. Primeiro, você tem que obedecer pra depois entender o propósito. Se você ainda não tem clareza disso, de obedecer primeiro e depois entender o propósito, vai lá a história de Abraão, que vai te dar uma clareza, né, sobretudo. Porque a gente olha as passagens da Bíblia e a gente, tipo, fica bem de boa porque a gente já sabe o final. Mas imagina o cara lá, né, tipo, ele não sabia o final, gente. E olha quanta recompensa o Senhor deu pra ele, sabe? E lembre-se, sem fé é impossível você agradar a Deus. Mas pra esse vídeo ele não ficar muito longo, se você quiser saber mais sobre como crescer em fé, sobre o que é fé realmente, comenta aqui embaixo, porque eu amo falar sobre fé. E como é de todo vídeo que você vê, se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Comenta aquilo que Deus falou com você através desse vídeo, porque também eu amo saber aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Se isso aqui está te ajudando ou se eu estou falando um vento, sei lá, né? Vamos interagir aqui, pelo amor de Deus, né, gente? E também, né, por favor, a gente precisa exercer a generosidade. Compartilhe também com seus amigos que você quer ver que cresçam com você. Vai que ele esteja passando por um processo de transição, né, de, tipo, como discernir a voz de Deus e você nem sabe, né? E lembre-se, crescer em ouvir a voz de Deus não é o quão mais alto ele fala, mas é o quanto nós obedecemos no seu sussurro. Tchau! Ai, onde é que está a câmera, fio? Ai, não.